Chegaram as novas ferramentas aqui para fazer o desbasse da solda e aqui para deixar um acabamento disquinho flap 40 já deixa o acabamento top e aqui uma escova de aço que é para fazer embaixo das caixas de rodas tirar todo esse emborrachamento que colocaram e fazer o acabamento aqui as soldas que serão desbastadas para não ficar esse acabamento grosseiro E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.